Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez estou aqui hoje para falar sobre a cauterização da Trivit famoso Trivit 13 a cauterização nada mais é que um método de reconstrução capilar utilizando uma fonte de calor para isso ou seja, você faz uma reconstrução com um produto específico rico em aminoácidos, queratina, agentes reconstrutores e utiliza a escova e a prancha para fazer com que esse produto surta o efeito no seu cabelo ele é rico em agentes reconstrutores como a queratina, a proteína do trigo na sua forma ele também possui óleo de camelina dourada aloe vera, que é a famosa babosa o óleo de coco, o ácido lático e o ácido glicólico ele vem nessa embalagem de 250 ml possui benefícios perceptíveis mesmo após várias lavagens o Gloss Hydra Counter Trivit é 100% profissional e sua exclusiva formulação contém polímeros especiais que promovem um brilho absoluto possui também proteção térmica melhora na textura sensorial do cabelo alinha as fibras e tem ação antifreeze ele vem nessa embalagem com pump que é bem fácil de retirar o produto possui um cheiro maravilhoso de produto profissional de salão mesmo uma das coisas que eu mais gostei nesse Gloss de Cauterização é o passo a passo dele que é muito simples, muito básico para quem faz, quem gosta de cuidar dos cabelos em casa como eu que faz reconstrução, faz tudo em casa ele é muito fácil de usar porque normalmente a reconstrução, a cauterização ela vem com vários passos onde você aplica um produto, lava, enxaga, escova, prancha depois lava de novo e ele não, ele é um passo único você precisa apenas lavar o cabelo aplicar ele, mexa, mexa e começa o processo de escovação com a prancha então ele é super fácil é um passo só aplica, escova e prancha pronto eu aplico no cabelo e aguardo uns dois minutinhos para eu sentir que o produto está penetrando realmente na fibra e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto